E a China suspendeu o embargo à importação da carne brasileira. A notícia já repercute aqui na região. A venda tinha sido suspensa no início de março após um caso atípico de vaca louca. Vou chamar o Rubens Nakato. Nakato, como que o setor aí da produção de carne recebeu essa notícia? Bom dia pra você. O setor está animado então com a retomada das exportações, viu Jéssica? Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. A gente tem informações que os frigoríficos aqui da região, que já tinham até programado férias coletivas e suspendido o abate por conta desta suspensão, informaram que irão retomar a partir de amanhã o abate e programando esse novo trabalho a partir de agora, já que a suspensão do embargo foi feita por conta do governo chinês para começar a comprar novamente a carne brasileira. A gente tem essa expectativa aqui também no mercado regional, porque os pecuaristas estavam apreensivos, porém, ainda assim, eles tinham ali uma gordura para queimar, porque o pasto está bom por conta da chuva, então eles estavam conseguindo segurar o boi no pasto para manter ali um equilíbrio do preço da arroba. Agora, com essa retomada, que os pecuaristas vão começar a vender novamente, já que as negociações foram retomadas também com os frigoríficos, a expectativa é de alta no preço da arroba do boi gordo. A arroba que chegou ali a cair para cerca de R$ 280 deve chegar aos R$ 300 e podendo até passar de R$ 300 a arroba. Mas agora, o que interessa de fato, né? A carne, os cortes de carne ficarão mais caros também nos supermercados? Bom, sobre isso, eu conversei com um analista de mercado que deu detalhes sobre essa questão. Vamos ouvir o que ele disse. Com a baixa que houve na suspensão das exportações, os açougues, supermercados, não baixaram os preços. Então, essa gordura que eles tinham de preço vai ficar. Então, eu não acredito que tenha grandes mudanças de preço no mercado, não. Açougue, a carne, lá para o consumidor final, deve ficar nos mesmos parâmetros. Pois é, agora tem um outro cenário também, né? Que por conta aí dessa demanda aumentada agora, procura de boi gordo para abate, Pode ser que falte também, né? Carne, produtos, então, para os frigoríficos, né? O boi para o frigorífico poder comprar e abater. E aí sim, pode ter mais variação no preço da rouba. Caso isso aconteça, aí sim, mais para frente, isso a médio e longo prazo, né? O preço da carne final ao consumidor pode sofrer algum tipo de alteração. Mas, enquanto isso, né? Com essa retomada, então, uma boa notícia, né? Que a China, um dos principais compradores de carne bovina brasileira, suspendeu esse embargo, então, relembrando, né? Por conta de um caso suspeito de vaca louca no interior do Pará, houve, então, essa suspensão. É um protocolo, né? Assim que identificada qualquer tipo de doença, enfim, por conta da lei, da legislação, né? De exportações, há imediatamente este embargo sendo adotado. Mas, então, há essa suspensão, então, e um alívio para o mercado, então, de boi gordo, enfim, da pecuária, que começa a ser aquecido novamente no país. Jéssica. É, a gente começa a viver, então, um novo cenário. O cenário que a gente estava acostumado, né? A viver antes mesmo dessa suspensão. Agora, na verdade, com a redução do preço da carne nas últimas semanas. Agora, a gente retoma, aí, então, com a volta das exportações e a gente vai acompanhando o preço nos supermercados e também nos açougues. Obrigada, Nakato.